Um, dois, três... Eu sou o Iago, sou estudante de Geografia da Universidade Federal Fluminense, de São Gonçalo, e eu voto na Dilma pelo fato das medidas do governo Dilma, anteriormente as medidas do governo Lula, terem proporcionado o meu acesso à universidade. Eu sou filho de empregada doméstica nordestina, que veio para cá na década de 80, e através das medidas de inclusão social e da inclusão da juventude dentro da universidade, hoje o filho da doméstica, como eu, pode estudar em uma universidade federal e sair de lá formado com profissão para ajudar a minha família, ajudar a sociedade. Eu também sou ex-usuário do Bolsa Família, durante muito tempo fui bolsista do Bolsa Família, e hoje dentro da universidade eu tenho bolsização científica e posso assim concluir os meus estudos. Eu voto de...